Muito prazer Matilde, primeira vez que estamos juntos. É verdade. Vamos falar sobre este jogo que presumo que já tenha experimentado, não sei, que contacto é que tens com o FC24? Já experimentei, tenho aí uns dois ou três jogos de FC24, ontem tive uma mini maratona para me preparar, para não fazer fraca figura. Ok. Mas foi uma mini maratona curda, foi mesmo, quando dizia mini não é o mesmo. Foi uma corrida, foi uma longa corrida de 100 metros, vamos chamar, ou várias corridas de 100 metros. Exatamente. Sempre jogaste futebol virtual ou já tens um passado como jogadora? Em miúda, jogava, porque o meu irmão jogava e eu vinha da rasta, eu não adorava porque eu perdia sempre com ele, depois chegámos àquela de, ficas na minha equipa, e então eu já não me irritava tanto, depois durante muito tempo parei e depois voltei a jogar de vez em quando, o problema disto é isso, é que uma pessoa depois para e dizia, hum, três horas de nada. Sim, sim, sim. Então, perigoso. E se tivesse parado um tempo sem jogar, é uma diferença brutal, porque isto ano a ano, há coisas novas. Não, incrível, isso não tem nada a ver. Ficaste impactada com o quê? Nesta mini maratona de jogo, o que é que, já depois experimentavam o jogo, o que é que ficaste impactada? Especialmente, o design está incrível, os jogadores estão perfeitos, ou os bonecos, não, portanto, eu não ia dizer bonecos, mas aquilo parecem mesmo os jogadores, e aquilo, uma das coisas que até é uma proposta deste jogo, dos styles, eu notei que há jogadores que efetivamente se nota características deles melhoradas no jogo, ou seja, não é um jogador que porque tem 88 pontos é bom, é um jogador que tem 88 pontos e que é um jogador muito tecnicista, no jogo ele é mais tecnicista, ou no jogo ele é um finalizador nato, e não só, tipo, ele destaca-se dos outros porque tem melhor pontuação, e eu acho que isso torna o jogo muito mais real, porque uma pessoa parece mesmo que está a jogar com aqueles jogadores, faz sentido que aquele jogador faça aquilo. Tu, jogadora profissional, portanto, tu sabes jogar a isto com os pés, quando jogas com as mãos, és uma jogadora com um perfil diferente? Consegues fazer uma distinção entre a Matilde jogadora profissional e a jogadora virtual? Eu acho que tenho muito mais qualidade como jogadora, como jogadora real, espero, espero que as pessoas concordem comigo porque eu sou fraquinha na Playstation, mas acho que sou parecida, não invento muito. És conservadora? Não, não sou uma jogadora defensiva, quer dizer, eu sou, mas a jogar Playstation não sou defensiva, só é, tipo, jogar simples, não invento muito, portanto, se calhar há jogadores que eu poderia ter, que eu poderia explorar muito mais a coisa tecnicista, dos dribles fantásticos, mas eu não invento muito. Mas é que poderias inventar porque... Exatamente, podia dar asa à criatividade aqui, mas nem isso, se calhar tenho que investir nisso. Tens alguma equipa, assim, de sonho que dificilmente, vamos ser honestos, apesar de agora estás no Famalicão, que é uma belíssima equipa nacional, ou muito bem, apesar de obter o primeiro ano no Famalicão, mas não se tem portado mal, mas há, assim, alguma equipa de sonho que tu gostarias de jogar e que tens possibilidade de jogar quando estás no UFC 24? Ah, eu gosto muito do City, já lá estive, era uma equipa, está a um nível incrível e não importava nada de um futuro passar por lá outra vez. Estão lá, já as viste a jogar? Já, já, ontem foi, ontem estive a jogar um bocadinho com o meu irmão e estão lá algumas jogadoras, por acaso foi ele que jogou com o City, estão lá algumas jogadoras que jogaram comigo e disseram, não, essa pode escorrer que é rápida mesmo, isso é real, isso não é fictício, que eu apanhava nos treinos e aquilo era difícil. E, Sérgio, porque tu reconheces, claro, os tais trejeitos, não só as qualidades técnicas enquanto jogadoras, mas também outros trejeitos e ticos que elas têm, não é? Sim, sim, e nos festejos, a forma de festejar, é bastante realista e é giro quando se conhece as pessoas pessoalmente, porque os jogadores nós conhecemos da televisão, mas as pessoas pessoalmente ainda têm mais aquela realidade e isso, por acaso, a Rampo era uma jogadora que se notava muito, por exemplo. Eu, não sei, devias gostar de te ver, não é? Ah, era giro, mais uns anos. Pode ser uma reforma à tarde, pode ser que ainda apareça aí outra vez. Sim, acho que não está fora da equipação isso acontecer. Bom, já jogaste com alguma, jogaste normalmente com rapaz ou com rapariga? Não tens nenhum tipo de... Eu acho graça jogar com o feminino por isto. É uma forma também, se calhar, eu não tenho noção do algoritmo do jogo, mas é uma forma de nós promover, de eu promover a minha própria modalidade, não é? Do futebol feminino e das pessoas gostarem. Eu acho giro, até porque como há jogadoras que eu já joguei contra, que eu já joguei com, que eu conheço, é giro estar a jogar com elas ou contra elas. Mas também os homens, eu acompanho e conheço e também tenho graça, não é? Mas como pareceu-se de jogos reais? Gostas de jogar com... é igual para ti? Não, jogo real, assim, e eu a jogar? Não, não, ou seja, não é a pessoa com quem estás a jogar? Sim. Não os jogadores. Ok. Gostas, tens alguma preferência de jogar com raparigas ou com rapazes? Ah, não. É igual. Eu tenho preferência de jogar contra a máquina, porque como sou fraca, assim ninguém... Se perder não é grave, ninguém fica a saber. E a máquina não tem sexo, não tem género. Exatamente. Eu tenho uma proposta para ti que é jogares contra uma menina também, uma senhora. Não sei se tu conheces, Sofia Oliveira. Sofia, onde é que estás? Ah, vem cá, vem cá. Sofia, faça o favor. É uma senhora, é uma senhora. És uma senhora do futebol. Uma senhora. É uma senhora do futebol. Quer queiras, quer não, tu não és uma menina do futebol. És uma senhora. Tu conheces, conheces. Conheço, sim, senhora. Fala-se, entras em... Ouves os comentários da Sofia? Vou ser sincera, não acompanho com muita frequência, mas já o vi e até já nos vimos pessoalmente, acho eu, ou na seleção, ou no Sporting. Mas nunca jogaram um contra a outra e vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos a falar aqui da... Já falámos sobre isto nos episódios, sobre a proximidade, o nível de realidade que os jogadores têm, ou que os bonecos têm com os jogadores. Vamos hoje testar isto, vamos escolher duas equipas que... De certeza vais escolher Manchester, não é? Tu já sabes o que é que vais escolher, não digas ainda. Ok. Eu acho que era giro, escolhermos equipas que sejam, que tenham os jogadores protagonistas. Exato. Porque dá para perceber melhor, para quem está a assistir, dá para perceber melhor tudo aquilo que a Matilde teve a dizer agora, que é totalmente verdade, eu concordo com ela. Então vamos a isso, não vamos perder mais tempo, eu quero mesmo vê-las jogar, ver até que ponto é que vocês vão dar bem ali. Vamos ao desafio da Matilde contra a Sofia. Bora lá. Bora lá. Vamos a isto, meninas, já escolheram as equipas? Já escolhemos as equipas. Descreve-me, Sofia, descreve. Então, Matilde vai com o Manchester City e eu vou com o Real Madrid. Por alguma razão especial? Porque estamos a falar de dois dos principais protagonistas do jogo, deste jogo, ou seja, do UFC. O Real Madrid tem o Vinícius Júnior, que também é um jogador que tem muitas coisas associadas a ele, porque é um jogador muito específico, portanto, em termos... Está muito alto, espera aí, vou por baixo, baixo. Em termos de características do jogador, acho que se vai perceber bem, e do lado do City há a Alland, há a De Bruyne, portanto, acho que também se vai perceber bem as características que foram melhoradas para que sejam mais idênticos os bonecos à viajou. Ah, porque nós queremos ver, efetivamente, até que ponto é que há aqui uma conexão com a realidade, não é? Exatamente. Ah, mas há, há porque eu já senti... Eu não vou brincar, eu fui treinar de manhã, eu não sou boa, mas sou competitiva. Não duvido. Não quero vir fazer figuras, como estou a fazer já, e senti, epá, eu tenho o carrinho na bola. Lateral, lateral. Não, 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 eu tenho o carrinho na bola, eu achei que tinha mudado para o lateral. Ui, calma. Não, 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 não. Logo assim, estamos... Pá, o Walker está sempre a enterrar, é uma coisa impressionante, é que isto está mesmo parecido à realidade. É que ainda não tinham jogado com uma equipa tão boa e a diferença é brutal. Eu queria conseguir ter bola para mostrar a diferença no time. Pá, eu estou a sentir-se, eu nunca te vi jogar tão bem, desculpa que lhe diga. Não, foi hoje que trouxe o... Estavas à minha espera. Não, mas é que uma coisa é jogar com o Sporting ou com o Benfica, nós já jogámos aqui episódios com essas equipas, outra coisa é jogar com alguns dos melhores jogadores do jogo. É completamente distinto. Olha para isto, até acerto antes. Pois pois é, bola vai lá ter, não é? Parece que tem um ímã. É, é completamente diferente. Está... Ui, o que é que foi isso? Não, eu não fiz nada, juro, só carreguei no remate, normal. Artístico. Também tenho o folder no primeiro poste. E devíamos ter posto a repetição, está aí? Pois é, vai para o Mojo, não é muito fixe. Fogo, desculpem. Não faz mal. Ele aplica calma agora, adoro. Vai, agora já não é o primeiro poste. Ah, é tipo a danoes. Como é que é se pode ganhar? É, paragem de peito, lindo. Uuuuh. Grande defesa. Mas a sorte é que o jogo é pouco tempo. Estou aqui com uma tareia. Matilde, quando puderes jogar, depois também queres ir. É, não é? Eu gostava. Quando elas fartarem aqui dos canos, vamos embora. Mas eles já fazem acrobacias só quando tu carregas no... Mas isso é ele. É ele. Exato. É o jogador. Porque é o Vinícius, não era? Era o Vinícius, não era? Está, está, está a chover. Está, não está? Não teve, pelo menos. Olha para isto. Olha para isto. Isto é lindo. Está fora de jogo. Ele só me mostrou com a linha de fora de jogo. Vocês notam a bola mais lenta? Notas, Sofia? Eu acho que o jogo, sim. Está um bocadinho... Eu acho que é mais falsado. Na realidade, sim. Porque antigamente, antigamente quer dizer, parece que temos 80 anos, mas isto porque eu sentia que um jogador rápido era o suficiente para, pronto, para ter uma grande... Performance. Exatamente. É, pronto. Pronto. Não, mas eu estou a falar ainda só ao relevado, como está, como está... Ah, isso sim, sim, sim. A bola não rola tão... Não rola tanto, não é? Sim. Mas eu, por acaso, acho mesmo, tipo, que eles estão mais realistas, no sentido de não se pega num jogador e começa-se a correr. Há determinados jogadores que fazem muita diferença. Ontem eu joguei com o feminino e, tipo, a Lauren Ham começa a correr e ninguém a apanha. Mas é que na vida real é assim também. Já, mas eu sinto que, se for um grande profissional da coisa, vai sempre conseguir fazê-lo. Vai sempre conseguir fazer isso. Mas já não é aquela superioridade óbvia de que basta ser... Basta ser rápido. Rápido para conseguir retirar vantagens. Já, eu sinto isso também. Eu disse que o campo estava inclinado, primeiras que eu consegui sair da... Ai, o Alan... Ai, ai, é agora. Óbvio. Só precisa de uma obesidade. Muito bom. Olha para aí. É que isto é real. Mas isto é o Alan também. Isto é o Alan. Ele recebe uma bola. Não recebe uma bola, mas, tipo, cá fora para construir qualquer coisa. Agora, para espetar uma pastilha lá dentro, vai-me embora. Fã. E não só está real, está real, tipo, a cara dele é igualzinha. É, desculpa, não, os gráficos estão broteis. Matilde, imagina que tu, se tivesses nascido hoje, ok, daqui a uns anos, no UFC 30s e não sei quantos, mais, 40s, tu podias estar aqui. O que vai acontecer, não é? É verdade. Ou se ainda estivesse na Liga Inglesa. Ou se... Exatamente. A Liga Inglesa já está aí. A feminina também? Sim, a Barclays já está. Estás a ver? A Super League. Aquilo era. Caracas, tu podias estar aqui. É uma série. Se tivesse ficado a levar com aquele mau tempo, se tivesse ficado a levar com aquele mau tempo, mais um aninho, mais dois aninhos, estava aqui agora. Estava a levar na boca mesmo a minha cara, não encontrou o tal. Não era só o contrário. Não, mas hoje em dia, portanto, as jogadoras que hoje, que estão a nascer hoje, as futuras jogadoras de futebol, podem pensar que se calhar daqui a 15 anos, 20 anos... É, não é preciso tanto, acho que eu... Não, mas na Liga Portuguesa, porque vai haver, não tenho dúvidas nenhumas, que o futebol feminino vai crescer e o FC vai acompanhar isso. Mesmo as seleções já tem. Exato, exato, já estou a falar a nível de clubes até, não é? Vamos acreditar que... Oi, espera aí, vai começar uma coisa. Ah, chapéuzinho. Foi, não foi? Foi o primeiro chapéu. Ainda não tinha tentado. Só. Não correu muito bem, não foi perfeito. A reação da equipe adversária. Eu vou deixar as festejas. Foi o Beldingham, claro. Incontornável Beldingham. Não, não, isto é assim. Mas dá para pedir a... Ah, certeza, certeza que ele tem. Tal? Muito mal defendido, mas é um ponto. Sem querer tirar a mente, só mal defendido. Não, não, e também isso que só não foi perfeito, atenção. A bola ainda ressalta no guarda-redes. Só que ingerir a minha equipa com o Álvaro está... Substituição? Substituição. O Debrunho também, coitado. E mete o Álvaro aí. Ah, ele estava a titular. Ele estava a titular, ele estava a titular. Só que eu tenho aqui a malta a ficar cansada. Vamos tirar. Jack Grealish. Jack Grealish. Eu não gosto muito do Grealish. Não. Não. Mas achei que tinha aqui o Bernardo, não tenho. O Bernardo está a jogar. Ah, pois está, pois está. Eu meti o Make-up. Eu meti o Make-up. O Lamate-o. Pronto, vamos a isto. Tens alguma crítica, Sofia, à tática aqui do... Eu gosto muito do Jack Grealish, mas é uma questão de gosto, lá está. Não é, acho que não é uma questão de ele ser bom ou mau. É gostar mais ou menos do estilo dele. Porque ele é bom, não é? Acho que isso é... Não, pronto, dizer que não gosto dele, ele não é o Osweiler, nem aqui na China. Não, não, as características não são as que te agradam mais. Mas, não... Exatamente. Já percebi. Oh, fazer uns bonitos. Ih, a Sofia vai fazer uns bonitos. Estava só a mexer... Ou foi sem querer. Não, estava só a mexer no analógico à toa. Como eu ainda não experimentei bem o jogo. Estava aqui a tentar fazer umas coisas que ainda não tinha feito. Oh! O Ederson é muito forte também. E na realidade também é muito forte. Oh, Paulinho, estas partes estão... Está muito bem feito. Estão mesmo reais. Ah. Por que de repente pensei que... Só falta a sobrancelha do Ancelotti. Aquela sobrancelha que ela faz para cima. Por acaso, deviam meter... Era giro, se metesse um dia. Diálogos, além dos comentadores. Tipo, quando mostraste as imagens. Nem que fosse um ruído, tipo... A dizerem qualquer coisa. Exato. Pois é. E até a roupa, eles preocuparam-se com isso. Tipo, aquela galardinha do Ancelotti é mítica. Por exemplo, é até uma roupa... Não é difícil, porque há treinadores que vão me dar. Claro. Mas o Ancelotti não tem muito que se lhe. É fardo dele, não é? É fardo. Por sei que o da vinheta estava nas morolanas. Ai, ai. Ah, lá estou eu. Isto é ao contrário. Estou com o gondola trocado de fogo. Quem é o Rodrigo? É pá, é... Pois, exato. Ah, 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 como assim? Não quis, não quis. Foi para trás. Não quiseste. Não, eu estou com os contro... Ai, é tão estúpido. Eu estou com o control trocado. E a bola é o remate. E eu costumo rematar no quadrado. Ah, porque eu encontro quei o meu... Pois é, eu encontro quei o meu... Se soubesse tinha trocado antes que eu também tinha expulsão em alguém. É que eu estava de baliza aberta e... Passei para trás. Pronto. Minas, vamos ver aqui o resumo. Pronto. Tivemos mesmo que passar por isso. Ah, calma. Porque ele está a pedir para desempatar. Mas nós vamos dizer que é para terminar empatado. Pronto. E agora... Vamos aqui ao... Ah, não tenho a resumo. Eu achei que eu tinha perdido. É pá, estou contente agora. Não. Foi bom, não, mas... Então, vamos às considerações finais, Matilde. Assim, da minha performance, péssima. Mas lá está, tipo, o Alan notou-se mesmo aquela diferença de estar dentro da área. E não sou a parte futebolística, os trejeitos dele e não sei o que. Não, isso está, tipo, mesmo o Kyle Walker, tipo... Não, está tudo igual. Estão iguaizinhos. Estas equipas, então... E este também, bem muito de acordo com aquilo que é a performance dele. Entram logo a matar um... Não, tem 10 minutos, já não tem menos um jogador. Os jogadores são brutais. Pá, eu adoro o jogo. Está muito fixe. O Ederson fez... O Ederson foi melhor em campo. A sua imagem, claramente. Merito meu. Olha lá, a forma de rematar do Alan. E de festejar e tudo. E ele remata muitas vezes e a bola bate na rede e ele vai lá dar outro chute na bola quando a bola já está. Olha aqui. Olha aqui. E foi o dia, não é? E ele ia e ele faz isso na realidade, imensas vezes. Bom, isto foi um bonito, Kyle. Bonito, Kyle. Apesar do Ederson quase que ter safado a bola. Foi quase. Está igual. De repente, parece que estamos mesmo a ver uma transmissão. Mesmo em termos de, tipo, dimensão. Ele agora estava, tipo, ao pé da baliza. Ser uma coisa que não está, tipo, um bonequinho no meio da baliza. Tem o cuidado com a dimensão da... As proporções, não é? As proporções, exatamente. Até o smilezinho. O smilezinho dele foi. Muito obrigado, Matilde. Muito obrigado, Sofia. Está feito. Está feito. Bom jogo. Bem... Eu moito. Olha só. Tudo bom. Obrigado.